Um cachorro quente que já foi quatro vezes eleito o melhor de Curitiba. Meu nome é Melina e hoje estamos no Green Dog, um dog responsa cheio de prêmios com 17 anos de história e com um cardápio que vai te conquistar. No Green Dog você escolhe entre diversos sabores de dogs prontos combinados com a salsicha que mais te agrada. Tem a tradicional perdigão, frango, carne suína e vegetariana. Nós provamos vários, Rio Tracon, Atacas, Lhomo, por aqui alguns lanches tem o nome de trás pra frente. Rio Tracon com essa casquinha de parmesão por fora maravilhosa, bacon com cheddar, com vina de carne suína. Os clássicos de frango que todo mundo gosta e a minha dica é o Inhatacas com castanha de caju e gorgonzola. Eu sou simplesmente apaixonada nesse e o de vina de frango também me surpreendeu. O Green Dog tem três unidades, uma no Juvevê Centro e agora uma em São José dos Pinhais. Já marca o seu amigo que ama um dog e segue a gente e o Green Dog pra não perder nada.